Olá amigos do Quebra de Rotina, está começando mais um vídeo onde eu vou trazer para vocês previsões reveladoras e impactantes de um dos maiores videntes e sensitivos do Brasil, que é o nosso querido vidente Rodrigo Tudor. Peço que assistam até o final, porque senão vocês não vão entender e as previsões vão dar o que falar. Roda o vídeo. Olá meus amigos do Youtube, olá meus amigos do Brasil, muita luz a todos vocês. Como todos sabem, estou aqui na minha agenda em Brasília essa semana e muito consternado com todas essas notícias que vêm do Rio Grande do Sul. Fiquei muito triste, muito abalado, porque é um estado que eu admiro muito, tenho muitos amigos e clientes de lá. Então realmente, para mim, pessoalmente é um momento de muita comoção. Claro, estou muito envolvido desde o meu momento da chegada aqui em Brasília, conversando com as autoridades. Dentro do possível é claro que eles são amigos, mas eu não sou parlamentar, mas eu tento dentro do possível trazer a vontade do povo, os pedidos do povo. Então é tudo na base da tentativa, mas temos conseguido andar. E essa mensagem é muito direcionada aos meus amigos e principalmente o povo do Rio Grande do Sul. Eu sei que é um momento bastante difícil, nunca visto antes, mas a gente vê muito ódio. Eu vi pessoas muito mal intencionadas, né? Falando muito bobagem na internet, falando que isso seria um castigo divino, seria isso, seria aquilo. E na verdade não é nada disso. A verdade é uma só. Foi uma junção de fatores, é a natureza com o descaso de alguns governantes. Isso é nu, cru, é fato real. A natureza cobrando o descaso de governantes. Por isso que eu falo que a política pública tem que ser feita para o povo. Independente de partido, independente se você é esquerda, se você é direita, não importa, gente. A gente trabalha para a coletividade. E se tivessem trabalhado para a coletividade, não teria ocorrido isso. Então, deixando muito claro, o meu ponto de vista é espiritual. Isso não é castigo divino. Isso não era para ter ocorrido. Ocorreu sim por mau direcionamento de pessoas aqui da Terra. Bom, do meu ponto de vista de prever, de falar de futuro, graças a Deus, isso vai passar. Como tudo passa. O Rio Grande do Sul vai levantar. Eu tenho visto muitas notícias, pessoas me perguntando, pessoas que querem, inclusive, abandonar o Sul. Nada disso. Claro que a gente tem que seguir a orientação das autoridades nesse momento, né? Da defesa civil, dos locais e tal, seguir tudo isso bonitinho. Mas isso, dentro de aproximadamente um mês, vai estar finalizado. Então, gente, o que eu percebo espiritualmente e as minhas previsões, as quais vocês tanto estão me cobrando, esperam o seguinte. Eu vejo para o Rio Grande do Sul um momento de reconstrução. Claro que esse mês ainda é um momento delicado, né? Mas a reconstrução está aí. Não é momento de sair abandonando nada. A reconstrução é uma realidade. Ela vai acontecer. E sim, agora, com toda essa mobilização que eu estou vendo e participando aqui em Brasília, isso não vai acontecer mais, porque realmente faltou, né? O poder público atuar em cima disso aí, para que junto da natureza não tenha causado tantos estragos, né, gente? Então, a minha mensagem é uma mensagem de fé, de esperança. Não se desesperem, gente, porque tudo vai voltar ao normal. Corram de informações ruins e negativas, porque isso não vai acontecer. Vai voltar ao normal. Vocês lembram lá do World Trade Center, quando caiu? Bom, é a mesma coisa. Foi totalmente reconstruído. Claro, lá era uma outra história. Demorou muito mais. Mas o Sul vai voltar. Em um mês as coisas já estão aí dentro da normalidade. Agora, gente, é importante continuar doando, né? Fazendo as doações de forma real. Existem os PICs que são divulgados pelo governo, né? Pelo Estado, né? Do Rio Grande do Sul. Pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, vocês prestem atenção nas doações. E não é ficar na internet questionando. Ah, a fulana famosa doou tanto. Ah, a outra não doou. Não doou. Gente, cada um doa o que pode e o que o coração manda. Mas o que importa é que cada um de nós, fazendo um pouquinho, essa doação vai ficar cada vez maior. E a gente vai poder ajudar, ajudar e ajudar ainda mais nessa reconstrução. Então, a mensagem de esperança, com uma certeza, vocês lembram, vocês, meus quase meio milhão de seguidores aí no YouTube, lembra quando na época do Covid só vinham notícias negativas? O que eu falei? Vai vir a vacina. Isso passa. Da mesma maneira, isso não é uma mensagem de autoajuda. Isso vai passar. Claro, estou muito consternado. Estava vindo para cá, vi notícias de corpos, disso, daquilo. A gente se choca, porque a gente nunca viu isso no Brasil, né? Mas a gente vai conseguir reconstruir. Então, meus amigos do Sul, que essa mensagem viralize. Chegue na casa de cada um de vocês. Calma, porque a volta por cima é a realidade. Tá bom? Então, os meus reais desejos de muita luz, muita paz. E vamos espalhar essa mensagem de amor, de luz e de reconstrução. Daqui, além de já ter doado, eu estou fazendo a minha parte, falando com as autoridades, falando com quem eu posso. Como eu sempre falo, eu tento ao meu máximo, sempre por vocês. Então, meus amigos, muita luz. Um beijo no coração de cada um de vocês, com a certeza da... Olá, meus amigos. Muita luz a todos vocês. Essa mensagem para todos os meus amigos do Rio Grande do Sul, que estão me conectando, mandando mensagens, e muito preocupados com a situação que está acontecendo. Eu vejo terríveis informações de profissionais, terríveis também, falando um monte de mentiras, pregando o terror e o caos. Gente, eu, Rodrigo Tudor, falo para vocês, essa fase vai passar. Mantenham a calma, a fé e a tranquilidade. Esse desastre, que foi um desastre natural, vai passar. Não vai ocorrer mais. E o Sul vai, sim, se levantar. Então, compartilhem essa mensagem. O Sul vai levantar. A gente vai voltar à normalidade. E vamos parar de fake news, tá, gente? Tudo vai voltar à normalidade. Porque Deus é maior. Muita luz a todos vocês, meus amigos. Fé. Deus é fiel. Bom, amigos, os contatos do Vidente apareceu durante todo o vídeo. O canal dele está na descrição. Peço que você deixe aquele like para nos ajudar. Inscreva-se nesse canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos, que ajuda bastante também o engajamento. O YouTube entende que você gostou do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Se você já conhece o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está aqui na descrição ou através desse QR Code. Ele que é conhecido como guru sensitivo e um dos mais influentes espiritualistas no meio dos famosos. Conheça agora mesmo o canal do Vidente e agende a sua consulta pelo contato que aparece na tela. www.vidente.com.br